E a polícia civil prendeu no fim da tarde da última terça-feira o homem suspeito de matar a ex-namorada com um milkshake envenenado em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O autor foi encontrado em Rio das Pedras. Segundo as investigações da polícia, David Nascimento Santana, de 30 anos, teria indicado vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, para uma faxina e pedido ao contratante que entregasse o doce a ela como uma surpresa. Assim que ela tomou o milkshake no último sábado, começou a convulsionar. Para o delegado responsável pela investigação, o crime foi planejado. Vitória deixou um filho de 4 anos. Segundo o delegado Bruno Gilaberti Freitas, David usou um nome falso para intermediar a contratação de Vitória para uma faxina. Abre aspas. As pessoas foram convencidas por ele a contratar Vitória como faxineira. Porém, ele disse que não poderia aparecer ou ser citado porque faria uma surpresa para ela. Ele também disse que deveriam dar o milkshake de morango para agradá-la. Só que ele estava envenenado. Fecha aspas. Disse Freitas.